Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Continuando a aproximação, barriga 2700 Clear to land, 17R 2400, please take us Clear to land, 17R, barriga 2700 Dizem que não está chovendo Los belo de los Trans erstes Los calmlycie Si, então me é gewesen Eu gosto de uma carreira 200 200 Live close Live close 200 100 70 40 30 20 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31